Assim diz o Senhor pra você, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, ei, que te segura pela tua mão direita e diz, eu te ajudarei. Você ouviu bem? O Senhor está dizendo, vou te segurar pela tua mão direita, pois eu sou o Senhor e sou o teu Deus e estou te ajudando nesse momento. Isaías 41, 13 está essa palavra, aonde o Senhor garante que Ele é o nosso Deus, aonde Ele garante que Ele é o Senhor, ei, e que Ele vai te ajudar e que Ele está segurando na tua mão nesse momento. Então eu quero te dizer da parte de Deus agora, não temas, pois o Todo-Poderoso, o Leão da tribo de Judá, ei, o Guarda de Sião, o Senhor dos Exércitos, o Soberano, esse Deus tão maravilhoso e tão poderoso, imbatível, Ele está com você e Ele está dizendo que está te segurando na tua mão e que está te ajudando. Então não chore mais, cessa tudo, para nesse momento, confia no Senhor e deixa que Deus sabe o que faz por você. Amém? Deus te abençoe.